A população rolimorense reclama da forma como a empresa faz a coleta de lixo na cidade, onde deixa os lixos juntados aos montes, nos acostamentos de ruas e avenidas do nosso município. Até a hora que o caminhão vem fazer a coleta. Estamos agora na avenida Barão de Melgaço, no bairro Boa Esperança, onde a equipe aqui que faz a coleta de lixo nesse exato momento está aí jogando o lixo aí no caminhão. Isso causa um transtorno, onde os animais de rua acabam rasgando as sacolas e deixando dejetos espalhados. Viemos até a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura para ter mais esclarecimento a respeito do assunto, onde fomos informados pela assessoria de imprensa que a secretária responsável pela pasta, a secretária Simone, está em viagem.